A vereadora Fausta é daquelas figuras que todos gostam de tê-la como representante. Nunca esteve comigo que não trouxesse o papelzinho, o seu ofício, fazendo reivindicações para as diversas comunidades que ela também representa. Eu me sinto honrado em tê-la como aliado e saber que ela é daquelas vereadoras militantes que está ao alcance dela para fazer com que as comunidades vivam cada vez melhor. O que você me pediu agora, mulher? Eu quero aqui agradecer a presença do deputado, federal Josias. Eu pedi aqui umas caixas para atender a comunidades, para a captação de ala na seca, de grande importância. Pedi também forrageiras, que é de grande importância. Os levinos também, que é pedido da comunidade também. E pedi também os kits forrageiras, roçadeiras e revoques. Como vocês veem, ela não só pede, mas pede igual quem pede a Deus. Não é daquelas que pede o pupo baixo. Faz bem quem reivindica dessa forma, porque é uma prova do carinho que ela tem com quem ela foi ajudada para se eleger. Parabéns, vereadora. Uma honra estar aqui no seu gabinete e partilhar contigo esse momento aqui e com o povo de Andorinha. Obrigado.